Presidente Baleia, queridos amigos e amigas, Alceu foi feliz quando disse que há um ano atrás, quando começou uma conversa comigo, a minha primeira reação foi de susto. Levei um susto, arregalei o olho e disse que o maior partido do Brasil tinha homens e mulheres à altura de representar a grandeza desse partido. Vamos construindo através do diálogo, ouvindo as ruas, conversando com os movimentos, com os núcleos. E chegamos à conclusão de que não só estou pronta, mas temos condições juntos de sermos, no futuro, o próximo a próxima presidente da República. Aceito ser pré-candidata pelo MDB, porque hoje é a história que convoca novamente o MDB a agir. E o MDB não pode se fechar ao chamamento da história. O MDB diz sim à história, ao país, porque tem na figura do presidente Baleia o nosso ponto de equilíbrio, do diálogo, da convergência, da capacidade de ouvir, da capacidade de aglutinar. O presidente Baleia é nossa ponte para o futuro. Para que nós possamos estar ao lado dos homens experientes que passaram pelo nosso partido, pelos experientes que ainda nos guiam, como as estrelas guiavam os velhos navegantes, para que possamos estar junto com a juventude que aí está, representada pelos vereadores, pelos vice-prefeitos, pelos prefeitos deste partido, que é o partido mais municipalista do Brasil. O MDB diz sim justamente por isso, porque é o maior partido do Brasil, tem o maior número de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores. Um partido que sempre teve a coragem, a honra e a altivez de, nos momentos mais difíceis, lutar pelo que o Brasil precisa. O MDB diz sim, porque sabe da grandiosidade da missão que tem. E aí Obrigado.